E aí galera, beleza? Galera, esse é o Gear Club, um ótimo jogo de corrida para Android E galera, há um tempão atrás, eu tentei jogar, mas o Gamepad funciona na corrida normalmente, ok? Mas depois que você vai para a oficina ou para o mapa do jogo, não tem como fazer nada no Gamepad E o mouse não funcionava na tela, mas agora ele está funcionando, ok? Só que galera, assista aí o vídeo com detalhes que eu vou fazer umas corridas aqui E vou mostrar uma parte que o mouse não funciona, que quem tiver interesse de jogar o jogo no Gamepad Vai ter que ajudar mandando um e-mail para o desenvolvedor O e-mail você encontra na Play Store Ou simplesmente faz um comentário lá, ok galera? Bom, vamos lá Eu quero ir do começo aqui, deixa eu me ver aqui Bom, vamos lá galera Tem um problemãozinho galera, o botão analógico tem um pouquinho de atraso na resposta Então eu prefiro controlar no direcional, o D-pad, ok? Botão direcional Os gráficos do jogo estão muito bons E aí galera, quando você dá bobeira na pista, bate ou alguma coisa assim Tem uma função ali bem da hora Deixa eu ver aqui se eu dou uma bobeira em algum lugar que eu vou fazer Pronto, aqui ó Ó, apertei o botão que seria o Y Aí vou apertar aqui, ó Pra voltar E vou apertar o X pra soltar aqui X aqui é o A, né? Ó Aí você tem que tentar corrigir o que você fez errado, ok? Olha isso, da hora, né? O jogo é muito legal, bem divertido Mas segura aí galera Que depois eu vou mostrar um problemazinho Que vocês devem comentar na Play Store Pra poder se corrigir Ou é fim de jogo pra quem quer jogar com o Gamepad, ok? Não passe daquela parte Que eu vou mostrar no finalzinho do vídeo, né? Mais pra frente Tem algumas corridas que é bem pequena Essa aqui é mais tipo uma corrida tutorial Essa aqui é a primeira Pronto, completei essa parte aqui Ó, apertei o botão A Normalmente foi Tá carregando Pronto, aqui o Gamepad não funciona mais Eu vou ligar o mouse aqui No meu controle do PS3 Tem uma emulação de mouse Quem tá usando o controle do PS3 E não sabe como fazer a simulação de mouse Emulação de mouse, ok galera? Então é só Clicar aí no nome do canal Depois você vê aí Clique no nome do canal Clique na playlist tutorial E procure aí Tutorial de como Usar o controle PS3 no Android, ok? E lá eu faço os passo a passo De como configurar A emulação de mouse E várias outras coisas Então aqui eu acho que é a cor do meu carro Eu vou deixar ele azul Aí galera Há um tempão atrás O clique do mouse não funcionava, ok? Aí por isso que não tinha como jogar Era só a primeira corrida E acabava o jogo Então vamos aqui passar essa pista Aí aqui já posso desligar A emulação de mouse Só aguardar começar a corrida Aí quem quiser comentar também Sobre o atraso Do analógico no Gamepad Quem jogar vai ver Que realmente tem um delay, ok? Ele é um pouco sensível E tem um atraso Aí deixa o jogo horrível Olha aí galera Outra câmera Opa Bom, tem três câmeras Tem essa Tem essa bem próxima do carro Eu acho bem legal Tem essa um pouquinho mais distante E essa do capô Deveria ter a câmera de olhar para trás Olha quem vem atrás Mas não tem E aí você acelera no botão R2 E freia no L2 É perfeito A configuração do controle Aqui está Bem legal Tirando O problema do analógico Conforme eu falei Ele tem um delay Um atraso na resposta E ainda é muito sensível E tipo assim Se você coloca só um pouco no analógico Ele não vai manter a direção Só um pouco não Ele vai Tipo Ó Vou fazer Aqui não dá para ver É Ele Se você colocar um pouco Ele vai até chegar no máximo Não importa se você Mexer um pouco No analógico Ou muito Ou seja É uma configuração Bem mal feita Bom Nessa parte aqui Eu ainda estou movendo Com o gamepad Eu vou colocar em continue Vou apertar Botão X aqui Que funciona como se fosse o A Nos outros controles Ó galera Eu vou jogar só mais uma corrida Eu vou dar um corte no vídeo E vou mostrar o problema do jogo Que eu comentei Que não dá para passar Que o mouse Não funciona Beleza Essa pista parece que é no tempo É no tempo Eu tenho que vencer esses fantasmas aí Nossa Foi rápido demais Bom galera Eu vou jogar mais uma Porque teve nem graça Foi muito ligeiro O nome do meu carro Aqui está Nissan 370Z Eu não sei bem Se é o nome correto Eu conheço Nissan 360Z Eu tenho que clicar aqui Usando o mouse Não funciona O botão Nessa tela Conectar o servidor Então galera Então galera Eu vou jogar essa corrida E já vou Dar um corte no vídeo E vou editar Para vocês verem em seguida O problema do jogo Ok Essa parte aqui Para fazer um upgrade Aqui no motor Funciona de boa Tranquilo É mais ou menos isso Arrastar uma parte É uma extensão Da Da oficina Que não funciona Vou clicar aqui Em grátis Para completar Vou clicar aqui na tela Um presente aqui Vou clicar na tela Para seguir Ok Passei essa pista Agora para o próximo Aqui Aqui Ok Vou ir nessa aqui Agora Pronto galera Finalizando essa aqui Eu já mostro Qual o problema Que o jogo Não tem como seguir Para quem joga No TV Box Com o controle Ok Que o mouse Não funciona Desligar a função Do mouse E vamos lá O que é isso aqui Vamos clicar aqui Ok Vamos lá Ah galera E para quem não sabe Em qual TV Box Que eu estou jogando Quem for novo Aí no canal Esse é o RKM MK39 Ok É um TV Box Muito bom É um dos melhores Na minha opinião Ele é o terceiro melhor É Tirando NVIDIA Shield Ok Tirando NVIDIA Shield Ele é o terceiro melhor Porque tem o O B-Link GT King Que é um pouquinho Melhor que ele E recentemente Saiu O B-Link GT King Pro Que já é um pouco Melhor do que O King Anterior E ele fica Antes desses dois Ok No finalzinho Desse vídeo Vai ter quatro Janelinhas Na tela Para vocês Verem Outros vídeos Do canal E eu vou deixar Alguns vídeos Que vai ser Interessante Para quem Gosta De TV Box Vou deixar Uns vídeos Legais É só Clicar Para você Ver De TV Box E aí galera Não esquece de deixar o like aí ok Já tá perto de acabar a corrida Já vou mostrar o problema Do jogo que ainda tem Que não deixa a gente continuar no jogo Não deixa seguir em frente E já vai finalizar o vídeo ok Opa Quase que eu bati ali Pronto, acabou a corrida galera Em primeiro lugar, 3 estrelas Eu nunca reparei nesse replay Parece que Não sei se tem como mudar a câmera nele Ah galera, tem uma função aqui Como dobrar né Dobrar É o O dinheiro que você ganhou aqui ok Você clica aqui pra dobrar Então galera, eu vou agora Vou editar o vídeo Já vou colocar a parte Já que eu falei pra vocês ok Não esquece de deixar um like aí Bom galera O único problema do jogo É essa parte aqui É pra eu puxar aqui Vou puxar com o mouse Tá funcionando normal aqui Ok É pra eu fazer uma construção aqui Um upgrade aqui na minha garagem A garagem não Quer dizer aqui A oficina galera Então é essa parte aqui Ó Ó Vocês viram aqui Tá mostrando que eu tô Pegar e arrastar pra cá Ó Vou segurar o botão aqui ó Do mouse Ó Normal né Só que galera Quando eu vou arrastar Olha só Cai ali ó E daqui ó Não sai Eu não consigo arrastar pra local nenhum Não pode ó Não pode Deixar aqui É Não pode ó Eu tô clicando nisso aqui Era Imagina que era pra tá verde né Se fosse o canto correto Posso girar aqui Ó Eu giro mas não vai Ó Eu arrasto e não funciona galera Então Pra quem quer jogar Esse jogo Com O gamepad No tvbox É Deve Deve comentar sobre Esse problema aqui galera Eu não sei bem como é o nome disso aqui Sei que é tipo É Uma atualização Aqui na Na oficina né Que a gente tem que puxar Essa parte aqui pra o piso E com o mouse não funciona Eu já Já comentei Já mandei e-mail pra lá Mas até agora Não tive resultado Ok galera Então aqui é o fim do jogo Pra quem tá jogando Usando o gamepad No tvbox Não tem como sair daqui galera Então é isso aí galera Até o próximo vídeo Valeu Não esqueça de deixar um like aí Ok E não esqueça de comentar Na playstore Ou até mandar um e-mail Pra desenvolvedor Sobre esse problema aqui Pra ele se consertar Essa garagem aqui ó O mouse não tem como puxar E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL